Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Léo Rios não canta mais a rocha, agora está cantando no Evangelho. Vou mostrar pra vocês tudo isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, logo após eu trazer a entrevista com o Léo Rios, vocês que não viram a entrevista, eu peço assim que vocês vejam porque a entrevista está muito top e interessante. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você passar lá e poder conferir. Mas não é esse papo que eu quero conversar com vocês. É que Léo Rios usou suas redes sociais, mais precisamente o Instagram, pra falar que ele não vai cantar mais agora no mundo secular, que agora ele vai cantar Evangelho. Ele deixou uma nota lá em seu Instagram e eu vou ler aqui pra vocês, pra vocês entenderem melhor. Vou deixar também aqui a nota aparecendo aqui. Vocês seguem Léo Rios lá no Instagram dele, que ele falou que vai deixar uma nota lá, deixar uma nota não, deixar uma live lá explicando tudo melhor pra vocês. Nota de esclarecimento. Venham através dessa nota informar todos os fãs e amigos e contratantes que no dia 25 de abril será meu último show da minha carreira secular. Ele deixou essa nota lá no seu perfil oficial no Instagram. Então tudo quer dizer que Léo Rios agora é evangélico. Cara, eu gosto logo de relembrar aqui uma música de Léo Rios aí que fez muito sucesso. Gostaria de relembrar aqui com vocês porque Léo Rios é um cara assim que eu aprendi a admirar pela pessoa que ele é, pela humildade que ele é. Então eu admiro muito ele, cara. Então eu vou deixar uma música dele aqui pra vocês verem. Pois é, minha rapaziada, é essa música aí que eu resolvi relembrar com vocês de Léo Rios. A Léo Rios eu só desejo ele felicidade e muito sucesso aí nessa nova jornada da vida dele. Eu também não fiz um vídeo aqui agradecendo a ele pela entrevista que ele cedeu ao nosso canal. Eu só agradeci lá no Instagram e no WhatsApp também. Eu gostaria de agradecer aqui a público, aqui a Léo Rios, por ele ter cedido a entrevista aqui pro nosso canal. Léo Rios é um cara assim que eu aprendi a admirar pela humildade dele. Eu fui lá no apartamento dele e me atendeu super bem, com humildade demais. Assim, várias pessoas falam, ah Léo Rios não é humilde. Cara, antes de você falar que o cara não é humilde, é outra coisa, passe a conhecer a pessoa primeiro, que aí você vai entender. Porque assim, de uma tela de um celular você nunca vai conhecer uma pessoa. Você vai conhecer uma pessoa quando você conhece ela pessoalmente, conversar com ela e assim. Pelo pouco que eu conversei com o Léo Rios, dá pra ver a humildade que ele é. Nunca vá pela cabeça dos outros. Se você ver alguém falando, ó, aquela pessoa não presta, aquela outra pessoa não presta. Conviva com ela primeiro pra depois você julgar. Léo Rios, tudo de bom pra você aí, cara? Muita felicidade nessa sua nova jornada e você é um cara que eu sempre vou admirar. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Comente aqui embaixo o que foi que você achou dessa notícia. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve em nosso canal e ative os sininho de notificações. E não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram, arroba Emerson Easley. Muito obrigado e até o próximo vídeo.